Olá sim, muito bem-vindo às lives de hoje. Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, fiquem com as lives de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.